Fique agora com esse vídeo e até breve. Eu acho que nós estamos vivendo uma disruptura completa. O sistema político brasileiro está sendo implodido porque ele é um sistema político mal, antigo, arcaico, concentrador de poder, que não respeita o indivíduo, que não respeita as liberdades. Por isso ele está sendo implodido, naturalmente. Na União Soviética, levou 70 anos para cair aquela podridão chamada socialismo, comunismo na União Soviética. 70 anos, caiu de podre no início dos anos 90. De podre. Eu lembro que eu já, muito empolgado com leituras políticas, econômicas, eu vi com certa estupefação aquilo, porque as informações que chegavam para nós, era uma época, aquele final dos anos 80 e início dos 90, era de que, bem, eles abriram mão da liberdade, mas eles têm acesso a tudo. E quando a União Soviética caiu de podre, não teve uma invasão, não teve tsunami, não teve terremoto, caiu de podre porque o socialismo é podre, porque o socialismo é ruim, porque o socialismo, ele captura as consciências, e aquelas que ele não consegue capturar, ele esmaga, ele mata. Quando houve o colapso da União Soviética, eu comecei a racionalizar, a pensar, eu vinha de uma vertente de esquerda, graças a Deus nunca fui petista, porque infelizmente eu vejo que tem pessoas que entraram no petismo e nunca mais foram pessoas normais, acontece alguma coisa a nível cerebral e, sei lá eu, o que acontece com o cara, quer dizer, muitos conseguem sair, outros conseguem sair sequelados, e outros nunca mais conseguem se livrar desse negócio, que é um negócio emburrecedor. Mas quando começou a acontecer aquilo na União Soviética, começaram a chegar as informações para nós, o Estado controlador, o Estado que chegou ao ponto de ser o empregador, empregou todo mundo, todo mundo era funcionário público, o cara levava 10 anos para comprar um carro na União Soviética, se ele tivesse dinheiro, apenas algumas castas tinham muito acesso aos bens de consumo, e a grande massa não tinha acesso a nada, o cara levava 10 anos juntando dinheiro, se daqui a pouco um vizinho delatasse que você, por ventura, estaria conspirando contra o regime, o sujeito sumia da noite para o dia, e as crianças eram levadas para um orfanato. Essas coisas já tinham sido contadas na literatura, por exemplo, o Sojio Nitsen escreveu o arquipélago Gulag, que de certa forma mostrou as entranhas desse regime tirano, que é o socialismo, o comunismo, mas com a queda da União Soviética ficou claro para mim que esse sistema não se sustenta, ele não é um sistema que tem legitimidade, ele não é um sistema bom, ele é na verdade um sistema opressor, o socialismo, o comunismo é um sistema arcaico, violento, assassino, e que sobretudo impede as pessoas de exercerem um direito fundamental que é a liberdade. Os dois direitos principais do indivíduo, do ser humano, é a vida e a liberdade. O socialismo, o comunismo, suprime isso. Pois bem, no Brasil há, há décadas, a tentativa de implantação desse sistema. Lógico, com uma outra cara, com uma outra roupagem, quem leu um pouco sobre Gramsci, Antônio Gramsci, vê que ele era um cara, ao mesmo tempo, brilhante, mas um cínico, porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo, predomine culturalmente na sociedade, e não por meio das armas, da força. E há décadas, tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós, historicamente, temos uma cultura relativista, isso no Brasil, é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, saudáveis, então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. e elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil em 2002 com a eleição do Lula. Mas eu sabia, eu já como um crítico ferrenho do petismo, da esquerda, do socialismo, do comunismo, eu tinha absoluta certeza que a hora da verdade ia chegar. Ela tinha que chegar. Eles eram muito mentirosos, eles eram muito corruptos, eles são corruptos. Mesmo num momento lá, no segundo mandato do Lula, em que ele chegou a ter 80% de aprovação, segundo as pesquisas, talvez até fosse menos, mas a gente tem muita manipulação, mas houve um momento em que mesmo pessoas que eu conhecia, pessoas boas, honestas, corretas, em determinado momento chegaram para mim e disseram, não, o homem é bom, o homem está fazendo a coisa certa. Cara, eu tinha fé que ia cair a máscara. Pessoas corruptas, más, pessoas que não acreditam na liberdade, nunca podem estar fazendo a coisa certa. E a hora chegou. E quando é que essa hora chegou? E por isso que nós estamos vivendo a implosão do sistema político brasileiro que nós conhecemos, da chamada Nova República, a partir dos anos 80, um sistema multipartidário, chegou com a Lava Jato. A Lava Jato, a Operação Lava Jato, é o grande fator de desequilíbrio deste jogo. Operação Lava Jato. Porque a Lava Jato, a partir de um juiz lá, de uma vara federal de Curitiba, junto com um grupo de procuradores federais, homens honrados, honestos, engajados junto com policiais militares, policiais federais, começaram a investigar um lance pequeno de lavagem de dinheiro e pegaram o cordão do roubo da Petrobras. E aí nós descobrimos que aqueles socialistas, que tinham chegado lá vendendo a imagem de que estavam lá para fazer o bem do povo, na verdade, eram uma cambada de bandidos, assaltantes, bandidos de colarinho branco. A Lava Jato tem este papel fundamental de causar a implosão do sistema político que nós conhecemos. 2013, quando o povo começou a ir às ruas, incitado, num primeiro momento, pela esquerda, pela esquerda ligada ao pessoal, isso é que é curioso, aquilo foi um início, quer dizer, estes movimentos de esquerda, de extrema esquerda, barulhentos, agressivos, eles tiveram um papel lá no início, quando eles iam para as ruas lutar por passagem de graça, porque essa foi a ideia inicial lá em 2013, lutar pelo transporte público e gratuito, mas fugiu o controle. As pessoas começaram a ir para as ruas com os cartazes, com as mais variadas demandas possíveis e imagináveis, mas em essência, ao contrário do que muitos opinadores de esquerda disseram na época, ah, o povo está indo para a rua para pedir mais Estado. Mentira. O povo foi às ruas, foi um início, para pedir Estado, não é mais Estado. hoje a gente não tem polícia, hoje a gente não tem saúde, hoje a gente não tem educação decentes, mas o Estado é gigante, esse Estado que está aí não nos interessa, não é esse Estado que a gente quer, a gente quer um Estado que preste o básico de serviços públicos com a carga tributária gigantesca que pagamos. E a partir dali, também entram as redes sociais, tem um papel fundamental, as pessoas começam a se dar conta de que elas não estão sozinhas. Muitas vezes o cara estava numa repartição, num escritório, quietinho ali, louco para criticar o governo, mas ele não sabia se ele podia. Daqui a pouco ele vê no Facebook que o cara que trabalha com ele, com quem ele nunca tinha trocado ideia, esse cara faz uma crítica, aí ele se sente cacifado para criticar. E aí é isso que a gente está vendo, essa disruptura. Hoje as pessoas nas redes sociais, na própria mídia, começa a ser de forma muito contundente. Na vida, nas famílias, no trabalho, as pessoas estão começando a dizer o que pensam. E isso é fundamental para um novo momento, para um novo país que nós queremos. No futuro, quando os historiadores, daqui a muitas décadas, escreverem o que aconteceu, o que se passou durante o período Lula-Dilma e essa disruptura que nós estamos vivendo agora, vai ter que ter um capítulo dedicado à mídia e à imprensa. A mídia, a imprensa, eu não digo de forma generalizada, porque você sempre tem exceções, você sempre tem bons veículos e bons profissionais comprometidos com a verdade. Mas uma parte considerável da mídia brasileira foi cúmplice desse projeto criminoso de poder. ao não ir fundo para mostrar do que se tratava, ao deixar passar batido o currículo das pessoas que foram para o governo, ao não dar voz a opiniões divergentes, sobretudo nos dois governos do Lula e na primeira metade do governo Dilma. A imprensa foi cúmplice parte dela. Vamos pegar o caso de Passadena. Ora, se não era para a imprensa ter ido fundo quando surgiu o escândalo da refinaria de Passadena, uma refinaria que custava 43 milhões de dólares, foi adquirida pela Petrobras com a senhora Dilma Rousseff, de presidente do conselho da Petrobras, por quase um bilhão de dólares no exterior. notas de jornal, pequenas reportais, notas de rodapé e um silêncio cúmplice. Por vários interesses, eu não tenho dúvida, e também por ideologia. Há setores da mídia que têm seus interesses ligados ao governo, historicamente. Há outros setores da mídia brasileira que são ideológicos, fazem isso por realmente, sobretudo dentro de redações, por acreditarem que o projeto para o Brasil é um projeto de esquerda, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, no futuro, quando for contada a história deste momento, podem ter certeza, a mídia também irá para o banco dos réus. Agora, esta mesma mídia que eu estou fazendo essa avaliação aqui, e eu tenho 26 anos de jornalismo, eu posso atestar isso, a minha crítica é uma crítica feita por dentro. Esta mesma mídia, também quando decidiu sair da zona de conforto, sair da neutralidade, mostrar as coisas como elas verdadeiramente são, sobretudo a partir da operação Lava Jato, início de 2014, bem, aí esta mídia, esta imprensa fez toda a diferença, que é como tem que ser. Em países livres, nas democracias ocidentais, a liberdade de imprensa é um pilar, inarredável, ninguém mexe com a liberdade de imprensa, mas a imprensa tem que fazer a sua parte, a imprensa tem que ser investigativa, a imprensa tem que dar espaço para as opiniões variadas, e o que a gente viu nas últimas décadas, infelizmente, no Brasil, foi um predomínio do pensamento de esquerda dentro da mídia, dentro das redações, no rádio, na TV, no jornal, isso foi muito nocivo para o país, isso foi muito nocivo para a sociedade brasileira, em qualquer lugar civilizado do mundo, você tem pelo menos duas correntes de pensamento, você tem a esquerda e você tem os conservadores, varia de acordo evidentemente com as idiosincrasias regionais, mas em regra é isso, no Brasil houve um momento, sobretudo nesses últimos 15 anos, diria até um pouco mais, se a gente pegar Fernando Henrique Cardoso, ele também é um homem de esquerda, com posições modernas em algumas áreas, mas posições absolutamente retrógradas em outras áreas, se a gente parar para pensar, nós temos aí um predomínio de quase 25 anos da esquerda no governo brasileiro um quarto de século no poder, nós temos a doutrinação em sala de aula que gerou militantes nas faculdades de jornalismo, nas faculdades de ciências humanas e depois estes militantes políticos, esse pessoal de esquerda acabou indo para as redações, acabou indo para ONGs, voltou a dar aula em universidades, fazendo a cabeça da juventude, eu, por exemplo, nunca fui apresentado a nada que não fosse de esquerda dentro da faculdade, eu fui descobrir que havia, por exemplo, um Edmund Burke, um Olavo de Carvalho, um Luiz Felipe Pondé, que é um fenômeno mais recente, um sujeito interessantíssimo, e outros tantos, fora da faculdade, faculdade brasileira, a universidade brasileira, ela, infelizmente, como ela está constituída nas últimas décadas, ela existe para formar militância, principalmente na área de humanas, para formar militância de esquerda, a universidade brasileira, ela está na linha do não pensar, é proibido a contraposição de ideias, eu tenho ficado muito impressionado porque isso começa a mudar, essa é a minha impressão positiva, hoje nós já temos grupos de pensamento liberal dentro das universidades brasileiras, que estão dispostos, apesar de todos os esforços dos professores e das próprias reitorias, estão dispostos a mudar esse jogo, a contar uma outra história, a dizer que, enfim, se você teve um Marx, você teve um Mises, se você teve um Lenin, você teve um Churchill, se você tem um Rousseau, se você teve um Rousseau, se houve um Rousseau, houve também um Edmund Burke, essa é a desruptura que nós estamos vivendo, mas infelizmente eu vejo ainda como problemática a academia brasileira, as universidades brasileiras, elas são excludentes e elas, sobretudo na área de humanas, elas cerceiam o livre pensar, isso é muito ruim para o país, isso é péssimo para o país.